No mundo existe tanta tristeza Tanta aflição Só mesmo Deus, o soberano Com sua forte mão Vem meus problemas solucionar E dar-me forças pra caminhar Sempre ao meu lado No dia a dia até no céu chegar Há neste mundo quem persegue crente Por falar em Deus Mas é perdido perseguir o povo Que Deus escolheu Se hoje sofrendo, chorando estou É porque um dia Jesus me amou E por amar-me jamais na cruz Seu sangue me negou Oh, quantos sofrem Oh, quantos morrem Sem negar Jesus Oh, quantos choram Por Deus imploram Carregando a cruz Se a minha angústia Se a minha angústia me atormenta Me roubando a paz Existem tantos Existem tantos Que por Jesus Suportam A fé É lutar firme Erguendo a bandeira E a bravo até morrer A minha vida muito custou O preço dela Jesus pagou Se hoje eu perdê-la Sei que irei morar com meu Senhor Não desanimo Pois a minha frente Vai o general Não temo a morte Pois receberei de Deus um galardão Deus é comigo Eu vencerei No céu com Cristo Eu cantarei Sem mais lamento Eternamente Eu serei feliz Oh, quantos sofrem Oh, quantos morrem Sem negar Jesus Oh, quantos choram Por Deus imploram Carregando a cruz Se a minha angústia Me atormenta Me roubando a paz Existem tantos Que por Jesus Suportam Muito mais Existem tantos Que por Jesus Suportam Muito mais Existem tantos Que por Jesus Suportam E assim cada é Que por Jesus Ulrich Peace Atenção 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 Obrigado.